É possível o sistema desses grandes aí que a gente vê em festa de música eletrônica ser alimentado por amplificadores de 12 volts? Fica comigo que nesse vídeo nós vamos mostrar que é perfeitamente possível. Fala aí, gênio! Renan Lopes aqui do Projeto Estudo Áudio, quem me acompanhou lá no Instagram, inclusive, já me acompanha lá, renanlopes.audio, viu que eu estava publicando um vlog de uma junção insana que eu participei junto com o pessoal da Tarampis, a fabricante lá de amplificadores, e o pessoal da MSD Sound System, uma empresa lá de Ribeirão Preto, que tem como um dos sócios o Marcelo, um cara que é completamente apaixonado por som automotivo, e ele que tem um sistema grande aí para fazer festas como a Playground, a Circus, a própria Happy Holiday, que é uma festa muito legal aí, que tem em algumas cidades, aquela festinha do pó, que o pessoal joga aí um pó para cima e fica uma festa bastante bonita. Bem, quem me conhece sabe que eu defendo a ideia de que os sistemas de som é tudo a mesma coisa, tá, cara? Basicamente, a ciência é a mesma, muda a forma como ele é atualizado, né? Mas, infelizmente, existe um preconceito muito grande para o pessoal que trabalha exclusivamente para o mercado do PA, né, para as festas, para os shows aí, e o pessoal que trabalha no mercado do som automotivo 12 volts. Sempre tem aquela intriga dizendo que um é bom, o outro é ruim e assim por diante. Uma coisa que eu gostaria de deixar claro é que, cara, tem muitos sistemas de 12 volts que funcionam perfeitamente bem, tem uma resposta muito boa, tem uma qualidade de áudio muito boa, assim como também acontece no 220 volts. Mas eu já tive a oportunidade de ver muitos sistemas que são ligados no 220 volts que, infelizmente, também não tem um bom resultado. Então, ou seja, independente de você estar ligando na tomada, no 220 volts, ou no 12 volts, a gente tem sistemas bons e sistemas ruins. Agora, vamos lá. Antes da gente começar a falar do assunto, eu gostaria de convidar para, na próxima semana já, agora, no finalzinho do mês de outubro, a gente vai ter um workshop gratuito, 100% online, para você assistir aí no conforto da tua casa. A gente vai falar sobre medições elétricas, sobre mecânica, que eu chamo que é botar o falante na caixa acústica e entender o comportamento dele dentro da caixa acústica. E depois a gente vai lá para o momento acústico, que é uma medição mesmo, um alinhamento de um paredão de um sistema de som. Então, se você está convidado a participar, você vai fazer o seu cadastro no www.estudodoaudio.com.br e por lá eu vou te comunicando quando a gente vai iniciar, mostrar as aulas. A gente vai ter, basicamente, três aulas aí, para você poder participar e tirar todas as suas dúvidas. Agora, o que acontece? Em um dos cursos presenciais do projeto Estudo Áudio, que rolou lá em Uberaba, Minas Gerais, o Marcelo, o dono da MSD Sound System, já era meu amigo, a gente já conversava há bastante tempo pela internet, ele me ligou dizendo que ia para esse treinamento. E ele me ligou comentando se ele poderia levar a carretinha dele. Ele tem uma carretinha já com amplificadores e que ele já usava aí para fazer algumas festinhas de música eletrônica, um sistema relativamente pequeno, mas ele gostaria de levar para apresentar para o pessoal. E foi muito interessante porque a gente usou os sistemas para fazer algumas festas, né, os treinamentos aconteciam durante o dia e, à noite, o Marcelo colocou a CDJ dele e a gente fez bastante festa lá. O que acontece é que o Leandro Romero, um dos responsáveis pelo desenvolvimento lá da Tarampos Amplificadores, viu aquilo ali acontecendo e perguntou para o Marcelo quantas caixas acústicas ele tinha. Ele disse que só de grave tinha 60 caixas, né, ou seja, 120 falantes. O Leandro ficou muito empolgado e perguntou se existia a possibilidade de a gente levar esse sistema lá para o Insane Sound. É óbvio que o Marcelo, completamente apaixonado por som automotivo, topou na hora, mas é claro que ele pediu uma condição, né, que eu fosse junto para a gente fazer o sistema tocar. O problema de tudo isso é que a gente estava no comecinho do mês de setembro e o evento do Insane Sound rolou agora, na metade do mês de outubro do dia 18, então, ou seja, o nosso prazo era muito curto, porque a gente precisava ainda definir o que ia ser feito, orçar os custos de tudo isso, ter as aprovações, né, tanto por parte da MSD quanto por parte da Tarampos, para que a gente viabilizasse esse negócio de acontecer. A gente precisava definir quais eram os amplificadores que a gente ia utilizar, como é que ia ser feita toda a parte elétrica, onde é que a gente ia colocar tudo isso lá no dia do evento. Foi aí, então, que surgiu a ideia da gente montar uma van para colocar toda a parte elétrica, né. Essa van, ela foi encabeçada pelo próprio Leandro Romero com a sua equipe técnica e foi montada lá no Nandim Sound, de Presidente Prudente, muita gente conhece bastante o trabalho dele, e eles fizeram um perfeito trabalho, né. Enquanto nós fomos lá para a MSD Sound System em Ribeirão Preto conhecer as caixas acústicas e o que ele tinha disponível para a gente poder levar lá para o Nandim Sound. Na parte elétrica, os meninos tiveram um tempo recorde de duas semanas para montar a van. Eles colocaram 30 amplificadores MD 5000 lá da Tarampos, que iria fazer toda a parte de grave. Foram colocados também 12 amplificadores, o MD 3000 para fazer o médio grave e 12 amplificadores 1800 que iria fazer a alta frequência. Além disso, nós contamos com 30 baterias de 220A que foi colocado embaixo do assoalho e 21 fontes de 250A para alimentar todo esse sistema. Quem estava fazendo a geração de energia eram dois geradores de 125KVA da própria MSD que disponibilizou tanto para fazer palco quanto a parte de sonorização, né, as fontes foram ligadas nesses geradores. E por mais que você fique pensando que isso, de repente, não seria pouco, nós estamos falando de 21 fontes de 250A com o período musical mais baixo. Então, durante as medições que aconteceram no evento, a gente viu que foi perfeitamente possível, visto que a tensão não caiu abaixo de 13V. Já na parte acústica, a MSD disponibilizou, então, um sistema que foi desenvolvido lá pelo pessoal da Newbox, em que ele tem 60 caixas com 2 18 polegadas, o Sub 800 da JBL. Disponibilizou também para a gente 24 caixas de alta frequência que contavam com 2 alto-falantes de 12 polegadas, cada caixa, né, totalizando 48 alto-falantes de 12 polegadas, o MG 450 da Oversound e 3 drivers por caixa, totalizando 72 drivers da Beeman de 1 polegada colocado em guias de onda. Nós decidimos montar essa configuração de um amplificador de 5.000 watts para 4 alto-falantes e um amplificador de 3.000 watts para cada 4 médio-grave, porque a gente acredita que seja uma configuração em que fracionada conseguem colocar em qualquer sistema de som. Ou seja, a nossa ideia não era fazer algo de altíssima potência, utilizando, de repente, amplificadores de alta voltagem e que fugia da realidade da grande maioria das pessoas. Eu gostaria que qualquer pessoa pudesse olhar aquele sistema e pensasse que, ao fracionar ele, ou seja, picotar todo aquele sistema, seria possivelmente que ele montasse aí num caminhonete, num reboquinho. Bem, quando eu cheguei lá na MSD, eu já fui querer conhecer logo as caixas, né? Afinal de contas, o Marcelo estava me reclamando que ele tinha problemas, que acontecia eventualmente em alguns eventos em que ou os falantes estavam quebrando o cone inteiro ou ele estava perdendo o reparo dos drivers. Decidi, então, fazer a medição do primeiro sistema, eu coloquei num plano terra em que a gente coloca a caixa no chão e posiciona o microfone na frente dela e obtive o seguinte resultado que você pode ver aqui. Essa é a resposta apenas da caixa de Line em que eu observei que existia uma certa falha, né? Ou seja, existia um buraco ali na região entre 1000 e 2000 Hz. Ela estava muito bem pronunciada na alta frequência, tinha um agudo bem considerável, que depois eu observei que foi no processamento incluído esse agudo, essa região aqui bem baixa e depois ele tinha um ganho considerável ali na região dos 300 Hz. É claro que isso aqui poderia estar parecendo um cancelamento, mas eu tive o cuidado de isolar as respostas deles. Então, está aqui, essa é a resposta do médio grave, né? Os dois alto-falantes de 12 polegadas. E aqui é a resposta do drive, apenas fenólico. Então, note que realmente existe essa variação aqui entre os dois falantes. Mas tudo bem, para ter certeza de que a gente não estava tendo falhas de medições ou algum problema inerente de processamento, de ajuste dos sistemas, eu deixei ambos, né? Tanto o falante de baixa frequência quanto o falante de alta frequência, eu deixei em full range e fiz as medições que você pode ver aqui agora. Está aqui, então essa, a primeira medição aqui é do falante de 12 polegadas e aqui é do driver de alta frequência. Então, o 12, note que ele realmente tem uma variação considerável acima desses 2000 Hz, né? Isso acontece porque lá os falantes estão praticamente um de frente para o outro, né? Eles ficam numa câmera em V e eles estão praticamente de frente para o outro com a partição no meio. Então, o fato de eu ter uma câmera tão estrangulada nesse ajuste da alta pode ter ocasionado essa queda ali que teve na alta frequência. Já o driver TI, se você perceber, ele até desce consideravelmente bem, mas por ser um driver de uma polegada, não seria coerente a gente estar utilizando ele nessa região, porque a gente poderia estar danificando ele. O que eu fiz? Eu coloquei, então, o corte que, para mim, deu um som mais agradável de ouvir, né? Então, a resposta que você está vendo por trás aqui, mais clara, é a resposta do falante em full range e aqui foi o corte que eu acabei optando em fazer porque foi o que apresentou a melhor sonoridade para esse médio. No setup que estava antes, né? O preset que estava feito antes, o high-pass do médio estava em 125 Hz, eu resolvi subir para 140 Hz para tentar proteger um pouquinho mais esse médio grave e o low-pass dele estava indo até 1800 Hz. Como tinha aquela sujeira, aquela questão acontecendo ali acima dos 1000 Hz, eu optei por fazer o corte abaixo de 1000 Hz, então, a princípio, ele ficou de 140 Hz a 1000 Hz, foi onde ele apresentou a melhor sonoridade. Já na parte de alta frequência, como você pode observar, mais uma vez eu volto a ressaltar, ele desce consideravelmente bem, mas já que o fabricante estava optando por um corte em 1800 Hz, eu resolvi manter e eu tirei aquela equalização lá dos agudos. Eu optei por tirar essa equalização só nas medições para eu conhecer a resposta real do driver e depois eu iria colocar isso no alinhamento porque aquele agudo fica legal de ouvir, a grande maioria das pessoas gostam. E optei pelo high-pass lá nos 1800, porque como já estava sendo utilizado desse jeito, eu resolvi não mudar o setup que já vinha nele, esse preset que já vinha instalado nele, para que eu não pudesse ter danos ali nos drivers de 1 polegada. Observe que quando eu libero os dois, está aí, existe realmente uma falha entre os 1000 e os 2000 Hz. Volto a ressaltar, percebe que no setup original já existia esse problema, mas foi colocada algumas equalizações nesse ponto para tentar melhorar, enquanto nos cortes que eu optei em fazer ficou mais expressivo e ficou uma região mais aberta ali no meio. E claro que essa região entre 1000 e 2000 Hz, de repente como estava no preset anterior com a equalização, pudesse agradar algumas pessoas que estivessem ouvindo, principalmente aí nas festas de música eletrônica, mas para o evento seria crucial que essa região aparecesse muito bem. A gente está falando do mercado de som automotivo, em que o pessoal usa muito os drivers, o driver é bem expressivo, então eu precisava que esse sistema pudesse ter algo que preenchesse essa região. Foi aí que eu optei por utilizar um driver colocado na frente da caixa acústica. É óbvio que eu tomei essa decisão em conjunto com o próprio Marcelo, o dono do sistema. Ele também fez contato com o projetista do sistema, pedindo para que ele se envolvesse, mas por uma questão pessoal ele preferiu não participar, então nós tomamos essa decisão. Eu sei que tecnicamente falando, eu deveria ter usado pelo menos 3 drivers ali na frente, porque no arranjo eu teria isso melhor acoplado, mas a gente experimentou e se eu tivesse usado os 3 drivers eu teria atrapalhado ainda mais a resposta do 12 polegadas. Com o driver isso não aconteceu, então por isso que eu optei em usar apenas um único driver. E a resposta que eu tive foi basicamente essa que você está vendo aqui agora. Note que ela fez um preenchimento na região que eu estava precisando, o driver ficou de 1000 até 2000, mas acusticamente eles estão cruzando ali em 2200 mais ou menos, e aqui em 900. O high-pass elétrico foi de 1000 a 2000, mas o corte acústico ficou de 900 até 2200. Se você perceber, tem uma variaçãozinha ali na resposta do driver, e é normal isso acontecer, porque eles não estão devidamente desacoplados, e eu sei que o fato de não existir acoplamento tem essa variação, mas a resposta acústica que a gente teve lá no ambiente foi muito satisfatória e nos deu o resultado que a gente estava buscando. E agora se você observar aqui, foi feito todo o acerto das vias, a gente tem aqui uma fase coerente, mostrando que eles estão tanto em tempo quanto em fase, e aqui a resposta acústica, que por máximo que exista variação, percebe que ela tem uma média de intensidade considerável em todas as regiões, e uma expressão um pouco maior ali, entre 200 e 300 Hz, o que é aceitável, porque as festas de música eletrônica pedem que essa região seja bem pronunciada mesmo, é uma característica do sistema. Fui fazer a medição então com o grave aplicado, e essa aqui foi a resposta que eu obtive, nota que aqui eu tenho o grave, ele está bem expressivo nos 60 Hz, é uma característica da caixa, isso aqui é uma bandpass para 2,18 polegadas, descendo consideravelmente bem, a transição acústica está acontecendo ao redor dos 160 Hz, o fato do grave estar mais acima, fez essa transição acontecer próximo ali dos 160 Hz, e aqui a resposta que você acabou de ver agora há pouco da alta frequência. Então, ou seja, eu acabei não plotando a resposta de ambos juntos, mas a gente fez o acerto de fase entre o sub e a line, o sub estava um pouquinho à frente, lá na montagem física, eu precisei recuar ele um pouquinho para poder acertar a fase com as line, o que nos deu uma resposta muito interessante para o que o sistema pedia. Eu propositalmente deixei o grave mais carregado, porque eu queria esse grave mais carregado, e depois eu particularmente acabei fazendo a equalização de alta para melhorar a sonoridade do sistema. Ah, e salientando que tudo isso foi feito usando dois processadores DBX360 que o Marcelo já tinha disponível, e a gente teve o cuidado de conferir 100% do que foi feito. A gente conferiu tanto a resposta acústica quanto a fase de todos os falantes, confirmamos os cabos para ter certeza de que tudo iria funcionar muito bem. Foram três dias de trabalho no local, na verdade a gente ficou uma semana praticamente dentro da MSD Sound System, a gente fez uma visita técnica também para a Tarampis na montagem da van, e no local a gente levou três dias para poder montar e fazer o alinhamento de todo o sistema. Chega mais perto do meu corpo, meu irmão, já nem se está bem vivendo, se quiser ir pra onde eu vou, tudo acaba bem. Lourdes e Cedias. Não é Hollywood, mas a cena nós roubou, bate as taça, faz um brinde a quem é merecedor. Pela paz nessa quebrada, mais saúde, mais amor, quando achar que terminou, a festa apenas começou. Muitos prazer, é o que me faz sentir prazer, é o que me faz enlouquecer, é o que me faz querer viver, viver, que tudo é passageiro, solta esse cabelo e vem, que hoje eu vim faz bagaçar, nessa mão, e não está solteiro, deixa o som bater neném, até a polícia chegar, se pedir pra baixar, nós vai pra outro lugar. Com o PA pronto, então, era o momento da gente pensar, então, no retorno do palco. Como o Marcelo já tinha uma carretinha, essa que ele levou lá, pro nosso treinamento presencial, a gente optou por utilizar ela, lá no sistema, pra tocar os boots, né, que são os retornos do DJ, que ficaram aqui em cima do palco, e estão utilizando, então, oito alto-falantes da BEMA, de 18 polegadas, quatro por lado também, numa caixa com características de bandpass, estamos utilizando também, quatro alto-falantes, de 12 polegadas, pra fazer o médio grave, e quatro drivers de 1 polegada, pra fazer a alta frequência. Esse processo foi feito, em lado esquerdo e direito, então, ou seja, os retornos do DJ foram feitos, em esquerdo e direito, porque a gente tinha a opção de amplificação, e é claro, que o sistema ficaria muito mais interessante. Ou seja, tudo 100% em 12 volts. Gostaria de deixar claro, que o objetivo desse experimento, não era propor, que a partir de agora, os PA utilizassem 12 volts, muito pelo contrário, a gente acredita verdadeiramente nos amplificadores de 220 volts, entende que é muito mais prático, porque é só ligar direto nos geradores, mas eu gostaria de mostrar que o sistema de 12 volts também tem capacidade de tocar muito bem. O sistema, quando bem montado, quando você tem informação, tem os equipamentos certos pra fazer a medição, independente da forma como o projeto é feito, você pode ter a capacidade de avaliar os produtos, avaliar o sistema, e identificar como ele que possa atender perfeitamente bem as necessidades ao qual ele está sendo proposto. Claro que o sistema desse porte requer muito mais trabalho, muito mais envolvimento, que eu acabei não colocando aqui no vídeo, mas foram muitas noites sem dormir, bastante tempo envolvido, muito tempo longe de casa, passei quase 15 dias aí, fora de casa, pra que fizesse o negócio acontecer perfeitamente bem, justamente porque a gente queria mostrar que é possível. E apesar de todas as críticas que existiram por parte das pessoas que disseram que isso não funcionaria, que o sistema de 12 volts não é pra se tocar em PA, todos os resultados foram muito satisfatórios, atendeu muito bem a gente, o sistema tocou por mais 10 horas durante os dois dias do evento, ou seja, a gente fazia as festas com os de dia e na noite, tocava durante 10 horas seguido, sem nenhum problema, os amplificadores aguentaram tranquilamente, não esquentaram, porque a gente também estava trabalhando com uma certa margem de segurança, não precisamos trabalhar com os clipes acionados dos amplificadores, e de fato, o resultado agradou perfeitamente bem. Não sou o dono da Vidade, e eu tenho direito de errar, essa é a parte legal da gente estar aqui no YouTube, tem a seção de comentários embaixo do vídeo que você pode colocar suas opiniões, dizer o que você acha de tudo isso que a gente está fazendo, e eu estou aberto aí para poder receber críticas e fazer os comentários de tudo aquilo que você comentou aí embaixo. Gostaria de agradecer o pessoal da MSD Sound System, o próprio Marcelo, o pessoal da Tarampis, que foi encabeçado aí pelo Leandro, por ter acreditado no nosso trabalho, ter acreditado nessa loucura, afinal de contas, ambos estavam investindo bastante, colocando muito equipamento à disposição para que a gente pudesse realizar, de fato, o evento, acreditando, então, nesse ideal de que dá para fazer um PA sim com sistemas de 12 volts. Deixo meu muito obrigado também a todo mundo que participou de um projeto desse porta e com essas dimensões ninguém faz sozinho, teve muita gente envolvida, eu não vou citar aqui o nome para acabar não esquecendo ninguém, mas quero mandar o meu muito obrigado, agradecer a cada um que se envolveu, é muito bom fazer esse trabalho, eu fico muito orgulhoso em saber que você quer participar e você pode estar se envolvendo com a gente também, tanto lá no trabalho quanto aqui no YouTube. Ó, obrigado por ter estado comigo até agora, um grande abraço e até depois. tchau, 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 tchau Tchau, tchau.